Olá pessoal, eu sou o Samuel Batista e este é o Rael. Neste programa de Rael tive uma inspiração de um filme. Este filme tem como título Éuria. Por que Éuria? Éuria é a atriz principal deste filme. E a Éuria também é o nome de uma colega que eu tanto amo. Não é mais do que uma filha que eu tenho. É mais do que uma amiga, mais do que uma irmã. E escolhi Éuria porque a cena do filme acontece onde ela mora e a menina, especificamente como ela, apresenta comportamentos como ela no filme. E esta Éuria começa por seguinte. A Éuria é uma estudante universitária que todas as manhãs acordava para ir na universidade. Cada vez que ela acordava e saia da casa dela, ela morava numa zona periférica, né? Uma zona suburbana. Passava sempre num beco onde ficava gangsta. Ficava meninos que fumam, bebem, meninos que criam vandalismo. Mas um dos meninos apaixonou-se por ela. Cada vez que ela passava daí, aquele menino incomodava. Tudo bem, qual o seu nome mostra? A Éuria lhe ignorava. Falava, não, não tô pra ti. Eu tô na escola. Fui pra universidade. O menino insistia tanto, que insistia tanto. E certa vez a Éuria disse, eu sou a Éuria. Eu moro nesta rua e eu vou pra universidade. E o menino disse que não, eu vou te acompanhar. Porque eu vou contigo, vou te deixar onde você apanhar táxi. Da casa da Éuria até onde a Éuria apanhar táxi tinha uma distância. Então, o menino passou a fazer companhia na Éuria até a Éuria apanhar táxi. Eram todas as manhãs, o menino esperava ir sozinho na placa deles, como dizem, né? Sítio onde eles ficam. Pra esperar a Éuria, pra acompanhar a Éuria até a universidade, até onde ela apanhar táxi. Primeiro dia, segundo dia, a Éuria não dava muita confiança no mundo. Mas depois de uma semana, a Éuria começou a se acostumar com o menino. Desculpem pelo barulho, né? O menino chegava a acompanhar a Éuria até onde a Éuria apanhar táxi. Onde ela apanhar táxi era uma paragem de comolência. Ela saia do lado da comolência pra apanhar táxi. Disse pra Éuria que ele amava, que ia casar com ela. A Éuria só ficava impressionada. Mas como é que esse rapaz aqui sempre vem com essas histórias? E certa vez, a Éuria, ao passar aí na placa, viu que o menino não tava aí à espera dele. A Éuria ficou triste e preocupada. Mas por que é que o menino não tá aqui à minha espera? O que é que se passa? A Éuria começou a andar. Tava preocupada. O que é que se passa? Ele hoje não ficou à minha espera. E depois ouviu atrás alguém a gritar, Éuria, espera! A Éuria ficou feliz porque já tinha se acostumado com este menino. Já era um hábito estar com este menino. E começaram a andar. Ao andar, certa vez, o menino disse à Éuria, Éuria, olha, eu não vou poder estar muito cedo, mas quando você passar, espera só aqui cinco minutos eu vou vir. No dia seguinte, a Éuria viu que ele não tava. Esperou o menino cinco minutos, o menino apareceu. Depois foram lá acompanhar, foram acompanhar a Éuria e tudo mais. E o menino tinha conflitos de gangue. O irmão da Éuria, o irmão mais velho da Éuria, também era líder de uma gangue. Como sendo líder de uma gangue, a gangue do menino que gostava da Éuria é uma gangue muito pequena. Certa vez o menino veio na casa da Éuria pra vir pegar a Éuria. A Éuria saiu, o irmão da Éuria também saiu. E veio, você quem? Disse, não? A Éuria apresenta a nós. Aqui é o fulano, ele vem sempre me acompanhar nas manhas. Depois, o menino levanta e disse, Cota, desculpe, eu só vou acompanhar você, irmã, para lhe proteger. Depois, o irmão da Éuria disse, tem muito cuidado. Muito cuidado com a minha irmã. E disse, tá bom, sem problemas. Vê que tá bem dela. Começou aí. Certa vez, ao eu acompanhar a Éuria, apareceu os adversários daquele menino. Era um grupo, vieram de moto com faca. E ameaçaram aquele menino até a morte. Era pra lhe matar. A Éuria disse, não, não fazem isso. A Éuria a gritar, eles viram que essa menina, se continuar a gritar, vai estragar o nosso plano. Esfaqueiam a Éuria, a Éuria cai. E o menino tenta vir pra vir, Badoque esfaqueou a Éuria. Também lhe faqueiam e lhe atiram da vala. Quando lhe atiraram na vala, o menino cai da vala. E ouve, que sentiu, quer dizer, era uma emoção que ele tinha naquele momento. Emoção de fúria, emoção de tristeza. Tudo ao mesmo tempo, porque ele sabia que esfaquearam a Éuria. Ele não sabia se a Éuria morreu ou não. E onde ele tava, começou a chorar. Tirou a faca e começou a andar lá na vala, procurar sítio pra ele sair. E, infelizmente, a Éuria tinha morrido. A Éuria perdeu a vida. A Éuria perdeu a vida. E o grupo, né? Ficaram todos com pânico. Correram, fugiram. Ficaram a saber que mataram inocentes. O irmão da Éuria, quando ficou a saber, ficou nervoso. A família da Éuria ficaram nervosas. Falaram que, não, isso não pode parar por aqui. A mãe da Éuria tava chorando, falando, não, é possível. Minha filha morreu. Minha filha não fez nada. Minha filha não tem problema com ninguém. Como é que ela vai morrer assim? E as pessoas ficaram admiradas. Mas como é, filha? Não sei. Morra assim. Ela que não tem problema com ninguém. E tudo mais. O que que vem acontecer depois? O irmão da Éuria fica nervoso. E aquele menino levanta. Vai à noite. Porque ele não podia andar de dia. Porque sabia que trouxe... Trouxe... Trouxe pânico, como se diz, né? Trouxe... Trouxe briga. E foi que se apercebeu que a Éuria realmente morreu. Viu a foto da Éuria em frente do portão da casa da Éuria escrito, Adeus, Éuria. E ele ficou nervoso. Ficou a chorar e não poderia se manifestar naquele momento. Voltou. E na casa daquele menino também pensaram que o menino morreu. Porque o menino já não voltou mais em casa. Ficou nervoso. Ao ficar nervoso, começou a tatuar o nome da Éuria aqui no peito. Escreveu com faca Éuria aqui no peito. E foi. Começou a viver na rua. A procurar formas de se vingar daquele grupo. O irmão da Éuria também ficou nervoso. Disse que eu tenho que matar. Tenho que fazer vingança. Também foi. Tatuou o nome da sua irmã Éuria aqui no peito. Eram já duas pessoas que queriam fazer vingança. Mas o irmão da Éuria também queria matar o menino. Por que? Por causa do menino que mataram a sua irmã. Depois do tempo. Depois de um mês, dois meses. O irmão da Éuria ficou muito desapontado. Matou um dos líderes que tinham feito aquele assassinato. Eles chamam isso de assassinato. Porque mataram a Éuria. E depois o menino também foi procurar formas para se vingar daquele grupo. O menino conseguiu facas. Conseguiu katanas. E pegou um bidão de 20 litros de combustível. Pegou na manhã. Foi até a placa das pessoas que mataram a Éuria. Quando chegou naquela placa. Despejou combustível. E as crianças daquela placa viram. Fulano não morreu. Fulano está aqui. Deixou correr. Uma das crianças foi chamar o irmão da Éuria. Falar. Olha. O menino está aí. Ele não morreu. Está naquela placa. O irmão da Éuria saiu nervoso. Saiu com katanas e facas. Foi seguir aquele menino. Porque ele queria fazer a vingança. O menino chegou naquela placa. Colocou combustível na porta. Entrou na placa. Trancou a porta. Não trancou. Fechou a porta. E os do grupo entraram. Sem saber que o menino estava aí. Entraram na porta. Fecharam a porta. Sentaram. Estavam a conversar. E o menino pega e mete fogo na porta. De modo que as pessoas não possam fugir. Os daquele grupo não possam fugir. Quando colocou fogo na porta. Eles ficam todos espantados. Não tem aceito para eles saírem. Porque a porta estava com fogo em chama. E o menino sai com faca. Começa a esfaquear cada um deles. Pega a katana. Bate. Mata. Matou oito membros daquele grupo. Inclusive as pessoas que estavam no dia que esfaquearam a Éuria. A pessoa que esfaqueou a Éuria. A pessoa que esfaqueou. Matou todos eles. O irmão da Éuria veio. Viu que a porta estava em chama. Mas sabia que ele estava aí. O irmão da Éuria subiu no teto. Entrou. E os dois quando entraram. Olharam um no peito do outro. E viu que estava tatuado Éuria. Pegou faca. Disse. Você que matou minha irmã. Ele disse. Não. Você não matou. Eu não matei. Você que matou. Eu não matei. Começaram a briga. Quando começaram a briga. A briga. O irmão da Éuria esfaqueia o menino. E o menino também esfaqueia o irmão da Éuria. Os dois ficam com a faca. Um do outro. A sangrar. Depois. O irmão da Éuria. Empurra. O menino. O menino cai. E morre. O irmão da Éuria também estava com a faca na barriga. Também cai. E morre. Quando cai. Os dois caem mortos. A polícia vem. Os bombeiros vem. Abre. Para vir já. Encontraram. Todos eles estavam mortos. Aí a mãe da Éuria chega. A mãe do menino chega. Começa a chorar. Cada um está chorando. O filho dele. E quando viu no peito. Estava escrito Éuria. A mãe da Éuria gritou. Éuria. E o filme acaba por aí. Éuria. Éuria. Éaitapgeons. Éaplástica de valeu. Obrigado.